Assim, olha, o inverno chegou, é aquele ventinho que entra na janela e incomoda. Você precisa de uma cortina pra deixar esse ambiente mais aconchegante, mais quentinho, não é mesmo? Exatamente. Vem aqui pra Cheira que você vai encontrar 40 modelos de cortina. São cortinas com qualidade, cortina bem feita, como vocês podem ver. São cortinas bonitas, cortina de voal, com cetim, com chantou. Qualquer tipo de cortina que você imaginar, você pode vir na Cheira. Se você não gostou de nenhum modelo nosso, você traga uma revista, alguma coisa... Pode inventar. Que nós confeccionamos a cortina pra você. Pode inventar, né? Fazemos os cinco pagamentos, vamos até a sua casa, levamos um álbum, levamos um vídeo, levamos uma loja em sua casa. Não tem a menor chance de você não querer fazer um modelo, aquele que você viu na revista, aquele que você acha super bonito. E os preços são muito legais, olha, a infinidade, modelos modernos, alguns mais clássicos, uns mais transados, né? Pra todos os ambientes. Agora é o seguinte, vamos começar a passar preço. Vem cá, São Nelson. Essas duas cortinas que você tá vendo aqui... Essa cortina aqui, 2,80 por 3, 3 pagamentos de R$ 95,00. Aquela também... Mesmo preço. Mesmo preço. Com drapeado de xantum. Super bonitas. E tem essas menores aqui pra cobrir só a janela, que fica muito charmosinha. Essas com voal? Essas são todas as cortinas com chales, são chales bonitos. Cada chale desse custa R$ 65,00. Se você levar o chale e a cortina, você vai pagar R$ 2,50. Olha que preço bacana e confere aí a variedade de cores e acabamentos que ele tem. Agora é o seguinte, Avenida João 23, 310, na Vila Formosa. Como é que eu chego aqui? É, João 23, 310, depois da igreja, a última esquina depois da igreja. Telefone 6911-4077. Venha dar uma cara nova pra sua casa. Se você não puder vir, vou até a sua casa, vou levar um álbum, vou fazer em cinco vezes. Não preciso falar mais nada, é Sheila Cortinas, é aqui mesmo.